E nesse fim de semana teve muita confusão num jogo da Série D do Brasileirão. O massagista resolveu virar goleiro. Jogo em juiz de fora entre Tupi e Aparecidense de Goiás. Placar 2x2. O Tupi precisava de um gol pra passar as quartas de final da Série D. No finzinho do jogo, o time mineiro teve a chance. Mas o massagista do Aparecidense, Romildo Fonseca da Silva, o Esquerdinha, entrou em campo e evitou o gol duas vezes. Depois, ele teve que correr muito pra não ser agredido. E o pior é que o massagista não se arrependeu do que fez. Os jogadores estão falando que eu sou o 12º jogador do time, né? Que praticamente eu consegui a classificação do time, né? Um gol que eu tirei é como se eu tivesse feito um gol da classificação. A procuradoria deve oferecer denúncia logo no início da semana, contra o massagista e contra a equipe. A possibilidade dessa partida ser anulada é o que a procuradoria vai requerer nesse julgamento.